Irmãos, rapazes de São Jesus, meu nome é Daniel, sou um pastor evangélico da Assembleia de Deus, moro na cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, e esse na verdade já é o terceiro vídeo que eu estou fazendo em relação a cristãos e pastores que estão apoiando a candidatura de um homem chamado Jair Messias Bolsonaro. Bom, tem sido interessante porque a cada vídeo, a cada postagem, eu tenho descoberto coisas novas. E agora eu descobri, na verdade, a origem disso, porque sinceramente tenho me espantado. Como é que pode uma pessoa evangélica, cristã e os pastores estar apoiando uma pessoa que é completamente contra os princípios bíblicos? A sua conduta, a sua mensagem, a sua ideologia, ela não se alinha com a palavra de Deus. Então, por que é que pessoas cristãs, em nome da sua fé, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, estão apoiando esse candidato? Eu descobri a origem do mal. A origem do mal é uma pessoa chamada Marco Feliciano e a outra se chama Silas Malafaia, juntamente com Ottoni de Paula. O que esses homens estão fazendo? Eles estão espiritualizando uma coisa que não é espiritual. Eles estão misturando a religião com a política. Eles estão usando a Bíblia e a fé do povo para fazer voto, sendo que a Bíblia, a fé do povo, a palavra de Deus não é feita para fazer voto, é feita para salvar almas. E o que esses homens estão fazendo? Eles estão demonizando não somente o PT, mas todos os partidos de esquerda. Eles estão dizendo que o PT é o Partido das Trevas, é como se fosse uma entidade maligna. Não só o PT, mas os demais partidos. Eu descobri, uma mulher, ela falou comigo, que o pastor dela ensinou na escola bíblica dominical, na escola bíblica, que evangélico não pode votar em partidos de esquerda porque é pecado. Teve uma irmã que ela falou para mim, através do Messias, que ela se sente a ovelha negra da igreja por não concordar com a candidatura de Messias Bolsonaro e apoiar Lula. Deixa eu falar uma coisa, explicar uma coisa para todos vocês, que fique bem claro que eu vou falar aqui agora. Primeiro lugar, deixa eu dizer uma coisa, Jesus não é esquerda e nem direita, Jesus não é evangélico nem católico, nem espírita nem budista, Jesus não é europeu, Jesus não é africano nem americano, Jesus é o Senhor de todos. O que eles estão fazendo é uma grande covardia com a igreja. Deixa eu falar uma coisa para você, se é para espiritualizar o negócio, se é para alinhar com a Bíblia, eu quero dizer que Jesus Cristo, ele sempre foi antifascista. Vou mostrar alguns exemplos na Bíblia. A Bíblia diz que uma mulher foi pega em adultério, a lei da época e do país dizia que essa mulher tinha que ser apedrejada até a morte. Ela foi levada a Jesus e falaram, Senhor, essa mulher foi pega no ato de adultério, a lei diz que ela tem que morrer. Ora, primeiro erro, uma mulher não tem como ser pega em ato de adultério sozinha, tinha que ter um homem, só levaram a mulher. Por quê? Porque todo fascista, ele é um machista. Aí, o que aconteceu? Jesus, ele fala, ele abre a boca e fala, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos foram embora, ele ficou sozinho com aquela mulher. Ele falou, mulher, ninguém te condenou? Ela falou, não. Ele falou, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. O que eu aprendo com isso? Jesus é contra a pena de morte. Então, como é que você, em nome de Jesus, em nome da Bíblia, em nome da fé, apoia um candidato que é a favor da pena de morte? Outra situação de Jesus, o momento em que Jesus está sendo preso, na hora da prisão, Pedro, o apóstolo, pega uma espada e fere um dos soldados que quer prender Jesus. Jesus repreendeu Pedro e falou, guarda essa espada, porque todos que ferirem com a espada, com a espada também será ferido. O que eu entendo com isso? Jesus é contra o cidadão, usa a arma para se proteger. Terceiro ponto, Jesus está na cruz do Calvário. Do lado dele tem um ladrão, na esquerda e na direita. O da direita vira para Jesus e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não olhou para ele e falou, bandido bom é bandido morto, bem feito que você está aqui, eu sou inocente, você é culpado. Não, Jesus virou para ele e falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Irmão, se é para alinhar com a Bíblia, eu vou falar para você, o candidato Lula, ele tem muito mais atitudes e pensamentos que vai de acordo com a Bíblia do que Jair Messias Bolsonaro. E se você não sabe, Jesus também foi preso injustamente e Jesus foi preso político. Por que Jesus foi um preso político? Porque Jesus fez um movimento muito grande em Jerusalém e os romanos poderiam pensar que era uma rebelião, porque até então os judeus estavam submissos ao Império Romano. Por isso que eles prenderam Jesus, com medo do Império Romano vir e destruir tudo. Quero te falar uma coisa, o que Marco Feliciano, Silas Malafaia, Ottoni de Paula fizeram no Brasil, foi uma covardia muito grande. Foi sério o que eles fizeram. Eles derrubaram uma presidenta, a primeira presidenta mulher do Brasil eleita pelo povo. Isso na Bíblia, eles chamaram de impeachment, a Bíblia chama de conspiração. Foi a mesma coisa que Satanás fez no céu, porque ele cobiçou o trono de Deus e ele quis derrubar Deus do trono. Por isso que ele foi derrubado do céu. Deixa eu te falar uma coisa, o que fizeram foi muito sério, porque prenderam e foram coniventes com a prisão do melhor presidente que esse país teve. Esses homens estão fazendo isso, não é em nome da fé, não é em nome da moral, não é em nome dos bons costumes. É porque esses homens têm sede de poder. Outra coisa, eles amaldiçoaram Lula, dizendo que o Lula é do diabo, fizeram até jejum contra o Lula. Pois eu agora, eu também sou pastor ungido, sacerdote e tenho autoridade de Deus para abençoar o Lula. E eu quero fazer agora uma oração. Eu quero que você comigo que está assistindo isso, você ore comigo em favor do Lula, porque eu vou orar agora em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu creio em Ti como Criador dos céus e da terra. E eu sei, meu Pai, que o Teu trono está acima de todos os tronos. Os homens pensam, meu Pai, que o Supremo Tribunal está na terra, mas não está. O Supremo Tribunal está no céu. Homens na terra fizeram uma grande covardia, prenderam o melhor presidente que esse país teve. Senhor, mas Tu és o Deus da justiça. E eu peço que o Senhor venha abençoar Lula, e eu peço que o Senhor venha dar liberdade desse homem. Pai, eu abençoo o PT e todos os candidatos, todos os políticos, toda a militância, todos que são afiliados a esse partido. Eu abençoo o PC do B, eu abençoo o PSOL, eu abençoo inclusive uma pessoa que os evangélicos têm perseguido, Pai. Jim Willis, abençoo esse homem, aonde quer que ele esteja. Pai, abençoo a todos os homossexuais, Pai. Abençoo a todos que estão precisando da Tua misericórdia. Abençoo o Brasil, toma essas eleições em Tuas mãos. E eu te peço, Pai, nos livra de um fascismo, porque esse homem Messias, Jair Messias de Bolsonaro, ele é a ressurreição da ditadura no Brasil, Pai. É a ressurreição do nazismo. Mas eu peço que o Senhor repreenda esse espírito. Abençoa, meu Pai, todos que estão agora em oração comigo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmão, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.